Deixa eu abrir essa porta logo velho Você vai abrir mesmo essa porta? Já sim, já ganhei uma granada aí velho Estou deixando nenhuma pena Já tem entrada de médico velho Já tem entrado de médico velho Já tem entrado de médico velho O meu também Eu também Eu não vou arrumar agora nem com o tempo velho Eu não escuto nada Eu vou subir correndo aqui que o maduro lá embaixo está sempre Tirei Tirei Quatrocentos no husk Vai na merda Desce 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 Um dia está aberta essa porta A gente tem que olhar a reta a guarda cara Um bichinho vindo Muito alto Muito alto Caralho Hoje eu tenho entrado com o meu level 6 Relaxa Falta 180 E eu tenho 10 pente Esse cara está atirando muito rápido Ele está correndo ali Eu não sei que ele está vindo Carmo Carmo Por que ele está pausando mano? Carmo Carmo Eu não sei que ele está Eu vou subir Carmo 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 Morre, moleque! Peraí, peraí, peraí! Ai! Tá louco, maluco! Acabou minha munição já! Pô, demorou pra caralho, mano! Tô com seis tiros só, mano! Meu Deus! Nossa, nem vou lá! Que isso, mano! Meu Deus! Meu Deus! Oi, oi! Minha janela minimizou! Nossa! Eita, que delícia! Que muito! Noventa e sete! Eu vou fazer um tiro, mano! Deu! 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 Morreu! Vou pegar a arma dele! Pegue ela, pegue ela! Não tem que ir, com peguei, cara! Aí, mano, do padrone... Estou com que drop a arma tem que drop aí depois. Eeee... Caramba! O que foi? Fiz do bão? Vieira vem que drop a arma, mano! Reload-se! Em baixo do botão de igual! O que? Ah tá! Embaixo de botão de bola, tem que... aquela parada. Espera, parece um parênteses. Não, 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 não. O que é? É. Ai, acabou o meu município. Eu não liço. Eu não liço. Eu não liço. Eu não liço. Quem amou o chuveiro? Eu não liço. Basta uma batadora. Ataca! Nossa, minha vida velho. Tenho 5 tiros. Sua vida, mano. Só 20, nego. Ah, eu tenho granada. Eu tô com um tiro velho. Eu não liço. Não sei quem pegou, mas devolve, é 12, fazendo o favor. Ai, eu vou morrer! Te salvei. Deixa eu te curar aqui. Ó, bicho, bicho. Vamos correr lá. Vamos correr lá. Droga. Cadê o maluco agora? Corre pra lojinha lá que é mais fácil comprar suas armas. Vé, eu vou lá e venho da dor dele. Por zoeira. Como que ele chama? Ah, vaca matadora. Caraca, tá pra longe essa loja, hein, véi. Ah, porra. Paz. Preciso de money, como que pede dinheiro, véi? Puts. Dê-me alguém de dinheiro, velho. É, acho que era assim. Olha o vaca matadora aqui. Ó. É, não tenho dinheiro nem pra... Ah, eu tenho aqui, mano. Vou comprar a 12 colorida, não. Vou comprar a 12 por aqui. Vou comprar a 12 de ouro. Pronto. Ah, me deram dinheiro pra nada, véi. Só baixar o volume do jogo aqui, velho. Oh, come on, dê-me um pouco de dinheiro. Quase me desconectei do jogo. Quase me desconectei do jogo aqui, velho. Pronto. 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 Não dá velho, vou morrer. Não! Minha grenadeira é tão em chão. Fudeu. Na Wave 9. Sei lá você, mano. Você vai morrer aí, mas beleza. Nossa mano, isso daqui tá em GG, velho. Tomei no cu, mano. Tomei, eu morri. Tem um monte vindo, você não tem noção. Joga a granada no chão. Eu morri. Eu morro mais animado. Deixa eu trocar de pé aqui. Você é louco, mano. Eu vou pegar o que? Pegar do monitor, mano. Void Chapshooter. Void Chapshooter também. Não, de monitor. É só nego morrendo. Morreu o flash power. Precisa ter pegado o pistol matando. Guardar pro final. Vai tentar roubar, Chico. Vai tentar roubar, Chico. 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 Caiu, eu preciso parar, amigo. Caiu de novo, Chico. Não acredito. Ah, caiu barulhinho agora. Nossa, errei. Flash. Droga. Ae, boa. Esses bichos vêm daqui? Vem. Vem. Cuidado. Olha o barulhinho do caramba, mano. Vem. Nossa, eu quero muito jogar aqui no Floor 2. O que é isso? Oh, a planta Kave caiu. A Kave aqui. Ficou um fit. Mas, é um fit. Olha ali. Onde é que está? Ele é um 50. Onde é que está? Oh, eu estou em reああam. Ah, ele está no ar. Reloading! Hold on, Tate! I'm reloading! Ok, vamos lá. Reloading! Watch it! I'm reloading! You can have to fight, please. Reloading! Hold on, Tate! I'm reloading! Hold on, Tate! I'm reloading! I'm reloading! Reloading! Hold on, Tate! I'm reloading! What? Hold on, Tate! I'm reloading! I'm reloading! I'm reloading! This is for me! Let's go! I'm reloading! Let's go! Oh, let's go! Ah, I'm reloading! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ai, a granada caiu! Onde os caras brigando? Não sei se eu sei! Caralho! Caralho, caralho, caralho! Fila da puta do maluco quebrou a porta, mano! Que mina, filha da puta, mano! Bom, galera, pra isso aí, um vídeozinho curto de Klingi Floor. Tava com o Chico, mas o Chico começou a cair com o poderzinho que tá meio zoado. Tentamos gravar aqui pra ver se rodava, porque o teste deles não tá rodando. Não deu, ele caiu de novo, sem testar o computador, então... É isso aí, a mina explodiu a porta lá, então... O bicho entrou tudo pra trás e se fudeu. É isso aí! Até mais! Valeu e falou!